No entanto, Bian Liang, de 42 anos, está completamente perdido. Como um pai que busca ativamente avanços, ele encontra obstáculos em seu filho quieto e indiferente. Na casa dos 40, Bian Liang, que sempre sentiu que tudo estava indo bem para sua família, é pego de surpresa agora que eles estão enfrentando uma crise. De repente, toda a sabedoria e experiência que acumulou nos últimos 40 anos de sua vida não são mais suficientes para lidar com vários problemas e até mesmo seus métodos anteriores parecem estar errados. Apesar de sentir confuso e impotente, Bian Liang, sendo um homem responsável, só pode seguir em frente enquanto tenta encontrar uma solução. Quando tudo em seu passado é destruído, ele precisará juntar os cacos e aprender a se reconciliar com sua esposa, filhos, parentes e amigos e encontrar o jeito certo de viver.